Boa pra nós, primeiramente, boa noite, boa tarde, pra geral aí, bom dia, sei lá que ela está achando esse vídeo E olha o barulho da moto, arrumei ela minha tropa, arrumei ela Olha o radar Mano, pra quem não sabe, a moto estava com os catalisadores do Natal aí, a moto estava com os catalisadores tudo entupido, mano E a moto estava fraca pra caramba, aí eu fiz o que? Mandei logo desmiolado Agora o Taigão, cara desmioladíssimo Mas olha, estou me encostando ali, mano O moleque falou que tem um pico da hora ali, sei o que, pá Estou me encostando com qualquer fita Boa, né, aqui é mó fora de andar, mano Mano, o barulhão está mais, eu acho que não vai ser como vocês verem nenhum Terço, ouvi nenhum terço do barulho que é, mano O radarzinho aqui é de quanto? 50, sei lá, mano O farol está vermelho lá embaixo Vamos de boinha pra quando a gente chegar lá está verde Outro radar de 50, então Tá verde lá agora Mas numa, velho, que outro radar vai tomar Eu vou passar mesmo assim, então, verde e vermelho Não está moscando aqui nada Mano, os moleques falaram que iam esperar aqui, né, quero vir, né Olha os moleques pra trás Boa, pai, nós Vê esse cor de gasolina, por favor É Ô, o bituca está vindo aí, velho Bituca? É É ele, velho E aí, dá hora, parceiro? Faz isso não, Paulo, porra E aí, velho, na paz? Vem? Na paz, parceiro E aí, dá hora, parceiro? Dá hora, parceiro? É pra eu estar aqui ou não? Ah E aí, já aí, já aí, vai Já aí, estava 5 horas da manhã andando de moto, cara O que aconteceu? O que? Onde que você foi, Otavinho? Você foi pra tira de novo De novo Você foi pra tira de novo Voltei, trobeu os caras na então Senna Não, a fuga eu entendi Agora eu quero saber da outra parte Você falou o que aconteceu O que? Eu tomei o rola Quase, bituca, quase o seu manejo é pro espaço Que se arrumou ontem A pedaleira não tem mais nada A pedaleira lá, regaça ou tudo? Mano, bom que os caras a gente pegou, né, Naldo? Só uma salvatinha, só com ele Não acelerei nem tanto dos caras Vamos embora, foi um momento O melhor foi embora, deixei eu sozinho lá, mano Cheguei em casa tremendo Fui em choque Esse moleque, mano Essas amizades, eu tenho que rever essas amizades, mano Rapaziada, eu fiz um trampinho no escape aqui, ó Dá atenção pra vocês verem Esmiolê, isso E agora Os caras estão indo espião maluco aqui Eu vou junto, mano Mano, fiz outro trampinho também no No precoce, Tariot Vocês vão acompanhar aí Esse botãozinho aqui, ó Perto do meu dedo, tá vendo? Ele desliga e liga o precoce, mano E outra O escape não tá mais esquentando rápido Igual da última vez, ó Agora tá mó uva Ó, vou ligar o precoce, ó Não, desliguei, né Agora eu vou ligar Ah não, dá o contrário Vocês entenderam aí, né Tentei explicar Fazer meu trampinho aqui no Insta, né Você está ligado E vamos pra cima Mano, tô com o jaco da Alpinistar aqui, mano Se tivesse me falado que esse jaco era desconfortável assim, mano Não tinha comprado Aí, agora assim dá pra dar uma acelerada, né E essa super tenereia aí Os caras falam que a moto é boa, hein, mano E raffair vai blindá-la, né E raffair vai blindá-la Vull no secão Esse cortezinho é o melhor, papo reto Toma o pipoco Aí você vem aqui, desliga e já era o bagulho aí, pô, lindo Olha os coras, vem mandando uns Ah, boy, segundo Mano, o freio dela é muito bom, anteriormente Quando a moto sobe, que eu dou só uma triscadinha assim pra manter, tá ligado? Aí ela já, mano, freia muito e ela acaba voltando de vez Eu tenho que pegar mais as manhas nela, rapaziada Tá ligado? Eu não sou ruim, ruim, zó Mas, mano, eu destravo pelo menos dar um cortinho, mano, sério, louco, velho Na meia-meia, quem lembra, lembra, fio O bagulho é procedimento total, fio, vamos no chão e tudo É que essa moto é um pouco complicada mesmo, troca E eu quase não ando nela, tá ligado? Só ando pra gravar os vídeos assim, pá e pum O do anel, quando tava começando a encostar, molhou Aí, tá aí, mas aí, vamos destravar, mano E também grava 100 por hora, né? Vitrão Ave Maria, meu Deus, essa moto tá a mais, mano Quem gostou já deixa o likeão aí, não esquece do like não, mano Primeiro motovlog do ano Céu louco, MT, sobe lindo Moda, viu Toma Nossa Mano, cê me corta aqui Ah, 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 ah Boa, boa O bom de nós bichos, quem viu Ah, ah, ah 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 Ah, 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 ah O que é isso? Mãe, que tinha roado a anúncia, não. o selo que ficou mais para o resto deixa o like aí fio, não vi você deixando o like, vou gravar um luxo do paulo mas fica suave se eu não aprender o gravar mais uma moto aqui eu vou comprar outra vou comprar a meia meia de novo, com a meia meia tá ligado como que funciona né esse arralamento de escape de mão e tudo mais carai fio, a gente compra uns pãozinhos né, pra ver aí dá pra fazer um martizinho da hora lá por isso os pãozinhos com mortadela, raiz né mano, rolezão raiz quem não me acompanha lá rapaziada, a cola lá fio, lá nós manda os conteúdos também tá e vocês ficam mais próximos de mim também né, os paixões rapaz, acho que é aqui já viu tropa essas ruinhas ali proibir praça de eventos, ah entendeu tudo, estamos indo pro evento ó de lado nossa mano, olha que da hora bicho mano, eu tô de pito no lugarzinho da hora pra mandar uns graus né é o dos pimentas, não se assusta eita pô, é impossível aqui nós mandar uns graus eita pô, é impossível aqui que aconteceu alguma parada, olha isso mano, lotado de gente nossa boqueta bolqueta tropa, bolqueta, deu red, red máximo velho os parceiros também tá no lazer deles ó 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 Boquete?